Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia da Chocolates e hoje a gente veio para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei fazer o brownie fatia. Vocês me pediram bastante lá no Instagram e eu resolvi trazer para vocês. Então, bora lá para a receita? Então vamos lá começar o nosso vídeo. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate que já está derretido. Eu estou usando o chocolate nobre. Aqui eu estou usando o chocolate blend, mas você pode estar usando chocolate meio amargo e também o chocolate ao leite. Vai da sua preferência e da preferência dos seus clientes. Vou acrescentar aqui 3 colheres de sopa de margarina. Já dissolvi aqui a margarina no chocolate. Lembrando vocês sempre usar os produtos na temperatura ambiente. Aqui eu tenho 3 ovos inteiros. Temperatura ambiente também. Vou acrescentar aqui 1 xícara de açúcar cristal. Posso usar açúcar refinada? Não aconselho. Use açúcar cristal porque é essa açúcar aqui que vai formar aquela casquinha crocante que fica em cima. Vou acrescentar aqui meia xícara de açúcar mascavo. É necessário açúcar mascavo? Eu aconselho que você use açúcar mascavo porque ela dá aquele saborzinho todo especial. Aquele sabor no final que puxa para um caramelo. Mas se você não tiver açúcar mascavo, vocês podem estar substituindo pela açúcar cristal. Use a mesma quantidade. Daí no caso em vez de usar 1 xícara de açúcar cristal, você vai estar usando 1 xícara e meia. Vou acrescentar aqui meia xícara de cacau em pó 50%. Vou acrescentar aqui 1 xícara de farinha de trigo. Pronto, ó. Minha massa já está totalmente homogênea. Todos os ingredientes já estão misturados. Agora eu vou pegar aqui a minha forma. Ó, aqui está a minha forma. Essa aqui é uma forma de 25 cm de diâmetro. Aqui eu já cortei o meu papel manteiga. Outra coisa, precisa ser papel manteiga? Precisa. Porque se você só untar aqui normal com a margarina e a farinha de trigo ou então até um desmoldante, para você tirar, você terá muita dificuldade. Então precisa sim de um papel manteiga. Cortei já aqui, ó, o meu papel manteiga do tamanho do fundo da minha forma. E vou acrescentar a minha massa. Coloquei aqui a massa dentro da forma. Vou ajeitar assim, ó, com a espátula, para ficar bem certinha. Como estou assando aqui nesta forma de 25 cm, essa massa ficará um pouquinho mais alta. Porque geralmente eu faço na forma de 30 cm. que eu vou até mostrar para vocês aqui, porque eu já sei já hoje. Vou mostrar para vocês como que fica. Ó, coloquei a massa na forma. Eu gosto de dar umas batidinhas para assentar bem essa massa. Igual faz com a forminha de chocolate. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, que eu falei da forma de 30 cm. Olha só a diferença do tamanho. Não sei se dá, ó, está vendo? Essa é a de 30 cm e essa é a de 25 cm. Daí depois eu vou mostrar, vou desenformar aqui e vou mostrar a espessura para vocês como que fica essa e depois essa daqui, que é a que a gente vai fazer juntinho, eu mostro para vocês. Agora, ó, eu vou levar no forno pré-aquecido a 160 graus durante 30 minutos. Depois disso eu volto aqui com vocês. Então vamos começar. Aqui eu tenho 4 caixinhas de leite condensado. Vou acrescentar mais 2 caixinhas de creme de leite. E vou colocar aqui também 4 colheres, ó, de sopa de glucose. Já acrescentei aqui a glucose. A glucose que eu usei é esta daqui, ó. Glucose de milho. Vou acrescentar aqui também 4 colheres de sopa de leite em pó. Aqui, ó, já está pronta a nossa base. Aqui eu estou fazendo 4 receitas. Mas se eu for usar uma receita, eu vou explicar agora para vocês. É apenas uma caixinha de leite condensado. 100 ml de creme de leite. 1 colher de sopa rasa de leite em pó. Essa é a receita base. Daí, em cima dessa receita, a gente vai acrescentar os sabores. Mas a base do recheio é essa daqui. Em cima dessa base, vocês conseguem fazer qualquer recheio. Ai, gente, já estava esquecendo, ó. Vou acrescentar aqui 4 colheres de margarina. Margarina, tanto faz ser com sal ou sem sal. Na minha opinião, o resultado é o mesmo. Não muda nada. Ó, coloquei aqui as 4 colheres. No caso, para cada receita é uma colher. Vou ligar aqui, ó, a minha panela. Se vocês não tiver a brigadeira, é a mesma coisa vocês mexerem com a mão. Já acendi aqui o meu fogo. Tá em fogo alto. Vou ligar aqui. Muitos de vocês me pedem a minha opinião sobre essa panela. Eu gosto muito. Ela é muito prática. Coloquei os ingredientes, ó. Coloquei no fogo alto. Que no caso, na brigadeira, você tem que usar o fogo alto. Se fosse na mão, você teria que estar usando aí um fogo baixo. Ou médio. E ela já faz o trabalho toda sozinha. Que nem aqui, eu vou esperar ferver. Quando eu ver que ferveu, eu vou esperar aí dentro de uns 5 minutinhos e vou apagar o fogo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou desligar aqui. Começou a ferver. Daí, agora que começou a ferver, eu vou contar 5 minutinhos. Que nem vocês mexendo na mão, é a mesma coisa. Daí, daqui a pouco, eu já desligo e mostro o ponto para vocês. Ó, vou desligar aqui para vocês verem o ponto. Tá embaçando um pouquinho aqui, ó. A tela, porque quase do vapor do brigadeiro. Olha aqui, ó. Ele tá cremosinho. Esse é o ponto que eu preciso do brigadeiro. Ó, já transferi aqui. Agora, eu vou colocar 200 gramas de chocolate nobre. Ó, coloquei ele bem picadinho. Já no brigadeiro quente. Olha só, ele vai derreter. Eu vou mexer aqui e vou ver se vai precisar de mais chocolate. Se precisar de mais chocolate, eu acrescento mais. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Ó, ficou essa outra quantidade aqui, ó. Na panela. Eu tirei um pouquinho a mais da metade. Ó, aqui eu vou acrescentar mais 100 gramas de chocolate. Para ele ficar um pouquinho mais escurinho, ó. Ó, tá pronta aqui, ó. A base de chocolate. Olha só, que recheio maravilhoso. Ó, tá bem lisinho. Não tem bolinha nenhuma. Totalmente dissolvido o chocolate. Daí, aqui, ó, é a base de chocolate. Que nem um exemplo. Quando eu faço lá a minha base de ganache ao leite branca. Seria basicamente isso, ó. Aqui é a minha base de chocolate ao leite. E aqui é a minha base branca. Em cima desses brigadeiros, seria a mesma coisa que trabalhar em cima das bases de ganache. Por isso, eu falo para vocês, todos os meus recheios que estão no canal com base de ganache, vocês podem transformar assim, ó. Base de brigadeiro. Então, aqui eu tenho a minha base de brigadeiro branca. E a minha base de brigadeiro de chocolate. A partir do momento que vocês conseguirem entender essa parte, vocês vão conseguir fazer qualquer recheio em cima disso daqui, ó. Que eu estou mostrando para vocês. Essas são a base. Aqui, ó, eu fiz uma quantidade grande de recheio porque é para a gente estar fazendo esses dois brownies aqui, tá bom? Porque como eu já assei o outro, porque eu já tinha já umas encomendas, daí eu já fiz a receita de dois brownies para você estar vendo. Ó, está pronto. Vou esperar esfriar para a gente começar a montar. Não vou levar na geladeira. Vou deixar aqui esfriar em temperatura ambiente mesmo. Vou mostrar o brownie que já terminou de assar. Olha como que ele ficou. Olha a casquinha dele. Esses foram os dois brownies que eu assei hoje. Aquela receita que eu passei para vocês não é para fazer duas formas não. É uma só, tá bom? É que eu já tinha assado isso daqui primeiro. Daí está aqui, ó. Agora aqui, ó, eu vou pegar essa base e vou colocar nos potinhos para a gente saborizar. Está aqui, ó, já separei os recheios em porções. Daí agora a gente vai fazer um por um. Este daqui, ó, estou com a minha base de chocolate e agora eu vou fazer o recheio de ferreiro rochê. Daí o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, acrescentar umas gotinhas de essência de avelã. Ó, estou usando esta essência. Aqui, ó, eu tenho avelãs picada. Ó, peguei essa avelã aqui, ó, inteira e piquei bem picadinho. E vou acrescentar aqui também. Esse aqui é o recheio de ferreiro rochê. Ó, vou mexer bem enchidinho. E está pronto aqui já, ó, o recheio de ferreiro rochê. Vocês estão vendo como é prático? Aqui, ó, vou pegar minha outra base. Ó, a base de chocolate. E agora eu vou fazer o recheio de ouro branco. Vou usar aqui, ó, a minha essência toffee. Pode ser a essência de caramelo também, que é a mesma coisa. Vou acrescentar umas gotinhas. Essa eu gosto de carregar um pouquinho mais. Eu coloco mais. Coloquei as gotinhas de essência do toffee. Vou vir aqui, ó, com a minha castanha de xerém. Ó, xerém de caju fino. Coloco um pouquinho assim. E vou mexer. E aqui já está pronto também o meu recheio de ouro branco. Bem simples, vocês estão vendo, ó. Deixa eu falar um pouquinho dessa xerém. Essa xerém é a castanha de caju normal. Porém, chama xerém porque ela é bem miudinha. Vocês estão vendo, ó. Ó como é bem miudinha. Ó, prontinho. O recheio de ouro branco. Aqui, ó, será a minha base do Kinder Bueno. Nesse brigadeiro branco aqui, eu vou acrescentar também umas gotinhas da essência de avelã. Não vou pingar muito, só um pouquinho. Só pra dar aquele saborzinho do avelã, que lembra o Kinder Bueno. Ó, vou mexer aqui. Ó, e tá pronto. Agora aqui, será o recheio de Rafael. Vou acrescentar umas gotinhas de essência de coco. E vou acrescentar amêndoa laminado. E tá pronto aqui também o recheio de Rafael. Vou separar eles aqui. Agora, ó, eu vou desenformar aqui. Vou passar a faca, ó, em volta. Ó, passei em volta dele todinho. Já tá solto. Vou desenformar ele aqui nessa base. Vou virar a forma. Ó, desceu. Vou tirar aqui o papel. E vou aqui, ó, fazer o corte. Sempre gosto de limpar a minha faca, ó. Passo novamente. Já se nota que ele separou. Ó, agora vem aqui no meio. Prontinho, ó. Olha aqui, ó, como a massa é molhadinha e a casquinha crocante em cima. Ó, eu vou mostrar dois tipos de embalagem pra vocês que vocês podem estar usando. Ó, eu uso essas embalagens e essas aqui. Que nem no meu dia a dia, eu costumo usar mais essa daqui. Mas se você vai fazer uma caixinha, alguma coisa que nem fazer uma caixinha e colocar uma caixinha assim legal, personalizada, fica bem legal. Essa caixinha aqui, personalizada, quem fez pra mim foi a Drica. Ela é da Sampak S630. Ela é a do tamanho G. Daí eu vou colocar aqui, ó, também. Ó, eu vou colocar aqui, ó, todos eles assim e a gente já vem com as decorações. Ó, já coloquei aqui já tudo nas embalagens. Daí aqui eu vim mostrar pra vocês, ó, que eu desenformei aquele brownie da forma de 30 centímetros. Olha só a espessura que fica. Também fica bem legal. Eu costumo mais fazer na de 30 centímetros do que na de 25. Mas dá pra vocês fazendo as duas. Aqui, ó, na forma de 25 centímetros, ele não enche completamente o espaço. Que nem aqui a gente vai colocar o recheio, vai tampar, vai ficar legal. Agora essa daqui já enche completamente. Na verdade até sobram uns pedacinhos. Daí a gente pega e reserva ali aqueles pedacinhos que sobram. Eu vou mostrar pra vocês como que fica ela cortada também. Ó, daí aqui é o que eu falei pra vocês. Tá vendo, ó? Ela já toma o espaço todo e ainda sobra. Daí eu dou uma apertadinha pra ele encaixar. Ó, a pontinha eu dou uma amassadinha. Ó, e pegou o espaço todo da forminha. Ó, esse é a forma de 30 centímetros. E essa é a de 25. Tá vendo, ó, a diferença? Que essa sobrou espaço e essa aqui não. Aqui, ó, eles já estão todos já dentro das caixinhas. Já deixei tudo certinho. Daí agora eu vou pegar os meus recheios e vou colocar dentro de saquinho de confeiteiro. Dentro desse saquinho, eu vou colocar esse bico aqui, um M. Se você não tiver bico, não tem problema. E vou colocar os recheios tudo dentro dos saquinhos. Ó, já coloquei todos os recheios aqui no saco. Aqui já está meus morandes lavados e secos. Aqui eu cortei já, ó, os chocolates. Já deixei tudo prontinho e agora eu vou começar a montar. Ó, primeiramente eu vou fazer esse daqui de ferreiro rochê. Ó, esse daqui só está o saco. Eu cortei a pontinha. Como eu falei, não é necessário ter bico. Ó, eu vou fazer o movimento de vai e vem. Aqui, ó, vou vir aqui com o meu ferreiro rochê. Aqui ele está partido no meio. E vou colocar um morango. Nesse daqui, eu vou colocar ele inteiro. E vou colocar um morango. Vou pegar esse confeito aqui. Mas pode ser qualquer confeito da sua preferência. E vou jogar aqui em cima. Vocês podem aí estar fazendo a decoração que vocês quiserem. Pode ser uma decoração mais simples também. Aí fica a critério de vocês. E cada coisa que vocês acrescentar, vocês cobrem por isso. Olha só como ficou. Vou fazer aqui o de Rafael. Ó, vou colocar um assim. A embalagem está higienizada. Ó, esse aqui eu vou fazer diferente. Vou tirar esse morango. E vou vir, ó, com esse coco aqui. O sococo. Ó. Prontinho aqui o de Rafael também. Duas versões. Agora aqui, eu vou fazer o de Kinder Bueno. Peguei a Nutella aqui, coloquei dentro do saquinho, cortei a pontinha e vou vir aqui em cima. Tá pronta aqui, ó, o de Kinder Bueno. Agora eu vou vir aqui com o meu recheio de ouro branco. Com o meu recheio de ouro branco eu só tinha um, vou usar esse sonho de valsa que está aqui. Vou pegar aqui, ó, mais duas fatias e vou usar esse recheio aqui, que esse aqui é o brigadeiro puro. Vou vir aqui, ó, com os pedaços de Kit Kat. Um branco e um preto. E olha como ficou. Vou terminar essas outras fatias e já volto aqui com vocês. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Já estão todos prontinhos. Ó, eu fiz duas receitas com aquele recheio. E ainda sobrou. Ó, a quantidade que sobrou. Eu vou deixar aí na descrição a receita certinha, sem sobra pra vocês. Mas caso vocês fazem o recheio e sobrem, que nem, ó, eu vou deixar aqui no saquinho mesmo, do jeito que tá. Vou guardar. E esse recheio aqui, ó, tem a validade até de 12 dias. 12 dias vocês podem estar usando aí esses recheios. Ele tem a validade até 5 dias, tirando o morango. Porque o morango, vocês sabem que é 24 horas essa validade. Então, ó, vou mostrar aqui, ó, a textura que ele ficou. Olha a massa molhadinha. Agora, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.